Olá, eu sou o Henrique e esse é o seu canal Tênis 1 Minuto. Enquanto o Brasil vence, mas não convence, vamos analisar hoje um verdadeiro campeão. O New Balance Fuel Cell Rebel V3. Ano passado fiz a avaliação do Rebel V2 e considerei um dos melhores, mais versáteis e confortáveis tênis do mercado. Com 27mm da ótima espuma Fuel Cell na entressola e pesando apenas 220g, o Rebel V3 continua sendo essa pequena maravilha. O problema é que essa atualização não trouxe muita novidade. Isso ficou bem claro quando eu corri com um pé com o V2 e outro pé com o V3. É absolutamente igual. Houve uma atualização no cabedal que eu achei que deixou a amarração pior. Prefira o V2, que além do mais é mais bonito. Com o ajuste piorado, ganhou 7,5 nesse quesito. Porém, ganhou 9 em conforto e 8,5 em experiência de corrida. Como esse está bem feinho, ganhou 7,5 em estilo. Porém, custando mil reais, ganhou 8 em custo-benefício. É caro, mas é bom. Em resumo, trata-se de um dos melhores tênis de corrida disponíveis no mercado. Só não precisa comprar a versão 3. Prefira a 2. E usando a minha metodologia de média ponderada, que está sendo usada na fisioterapia do Neymar, chegamos a uma ótima nota final de 8,3 para o New Balance Fuel Cell Rebel V3. Essa aí é uma obscura banda dos anos 70 chamada Player. Obscura, mas eles encaixaram essa música no número 1 da Billboard.